Música 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 Foi assim que me aparece sofrer Foi assim e vim aqui pra viver Eu venci e entreguei pra ver e te julguei Eu venci e a verdade eu não dei Só de um acidente do joelho Pra se passar pra correr Eu me cerro a meia de um chão E ver o atalho se perder Eu venci, pois a tempestade passou Eu venci, porém a boca já chegou Eu venci, pois a tempestade passou Eu venci, porém a boca já chegou Vai Chiquinho! 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 Tá tempestade! Vim aqui pra viver Eu venci, porém a boca já chegou Pra se passar pra eles E ver o atalho se perder É, eu me sinto, mas a minha testa me passou. Eu me sinto, porém as mortas da cheio. Foi eu sinto, foi eu sinto, foi eu sinto, foi eu sinto. Foi eu sinto, foi eu sinto, foi eu sinto. Foi eu sinto, foi eu sinto, foi eu sinto, foi eu sinto. Foi eu sinto, foi eu sinto, foi eu sinto, foi eu sinto. Foi eu sinto, foi eu sinto, foi eu sinto. Foi eu sinto, foi eu sinto, foi eu sinto, foi eu sinto. Foi eu sinto, foi eu sinto, foi eu sinto, foi eu sinto. Música Legenda por Sônia Ruberti